Sem focar e na tarde, ainda só do sol que há Remando a pele morena, daquela pequena que vai ajudar Será que tem tensão no vento, brincando a todo momento Os seus convidados caberam É nesse o mar É nesse o mar É nesse o mar Remando o seu olhar É um raio de luz Que libera em sono Pode pular Remando o seu olhar Remando o seu olhar É um raio de luz Que libera em sono Pode pular Remando os seus livros Remando o seu paraíso Com o quadro do tempo do seu Remando o seu Remando o seu Remando o seu Ouvi Como você se viu Vai Obrigado.